Do jeito que me contar, eu vou contar Bem direitinho que um dia o pai de Susana Saiu passear no vizinho Susana ficou em casa, companheiro era o irmãozinho Um preto estava sondando dentro de um capãozinho Proveitou a oportunidade e roubou a pobre mocinha O preto disse a Susana, vejam todos seus vestidos Bem depressa e bem ligeiro que o momento está vencido E de hoje por diante eu vou ser o seu marido Susana entristecida dava suspiro doído Ela se viu obrigada a acompanhar o preto fugido Susana se viu no aperto consigo Ela abençoa e pegou um punhado de sal E consigo ela levou Deixo o sal esparramado por todo lugar que andou Papai vai seguindo o sal e vem achar aonde estou Justamente saio certo como a Susana pensou O preto era indecente em mau estado Ele se achava já fazia muito tempo que na mata ele habitava Com a roupa toda rasgada quase sem roupa se achava Cabelo estava comprido, a sonha ele não cortava Parecia fera bruta que nas montanhas morava O preto disse a Susana eu sou de cor Mas sou de raça você vai morar comigo e sem comer você não passa Eu tenho o meu traboco que é meu matador de caça Não tenta fugir de mim este papel você não faça Se você tentar fugir aí você deita na fumaça Pra Susana não fugir no colo dela Ele deitou aí ele já pegou no sono e seu querido pai chegou Pois o revólver no vidro aí um dia ele disparou O preto estava dormindo como tava ele ficou Tava com sono pesado nunca mais ele acordou Tava com sono e seu querido pau Obrigado.